O Rottenweiler é uma raça de cães moloso desenvolvida na Alemanha, criado por açougueiros da região de Rotwil para o trabalho com o gado. Logo tornou-se um eficiente cão de guarda e boiadeiro e cão de tração. Devido a sua utilidade, tornou-se popular em todo o mundo ao decorrer do século XX. O nome científico, Cânes lupes familiares, a sua expectativa de vida vai de 8 a 10 anos. A sua origem foi na Alemanha. O Rotwil tem um peso entre 35 a 48 quilos para fêmeas e para os machos de 50 a 60 quilos. As suas cores são preto, bronzeado e marrogane. A altura do Rotwil pode chegar de 56 a 66 centímetros a fêmea e para os machos de 61 a 69 centímetros. A sua personalidade é firme, seguro de si mesmo, dedicado, destemido, boa natureza, alerta, obediente, confiante, corajoso e calmo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e tchau.